Música Música E eu tô sempre aqui, mas eu levo a televisão Vou dar o seu destino, passando o dia a te ensinar E eu tô sempre no meu pé, dentro do mundo que vai vir E você vai se apontar, te ver o seu destino Será sempre o destino, dentro do seu coração Corazinha 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 Eu sei que você já não consegue rir Eu sei e não sei quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor Eu sei que você já não consegue rir 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 E aí